Boa tarde, materialzinho 2, tudo bom? Espero que sim, espero que vocês tenham muito tempo e bastante saúde, tá bom? Vamos lá? Primeiro, antes de começar, já vai mostrar a fotinho dos amigos com a primeira letrinha do nome, tá bom? Vamos lá, ó. Esse amiguinho, quem é esse amiguinho? Vocês lembram dele? É o Bernardo. Oi, Bernardo. E essa amiguinha? A Giovana. Tudo bom, Giovana? Tem o nosso amiguinho Heitor. Tudo bom, Heitor? O nosso amigo João. Tudo bom, João? A nossa amiguinha Maísa. Oi, Maísa. Tudo bom, minha linda? A nossa amiguinha Maria Eduarda. Tudo bom, Maria Eduarda? Tem também a nossa outra amiguinha, que também se chama Maria Eduarda. Tudo bom? Esse daqui são todos os nossos amiguinhos do Maternal 2, tá bom? Vamos lá começar? Vamos usar a costilha, tá bom? Vou pegar a costilha de vocês. Quem tá aí auxiliando vocês, vai pegar a costilha de vocês e vai abrir na página do título. Que é essa daqui, ó. Vocês vão encontrar uma janela bem grande. E essa janela está aberta, tá vendo? Ela está uma janela aberta. Na página 22, vocês vão encontrar essa janelinha aberta. E vocês vão olhar na janela da casa de vocês. Aqui é a janela. A ajuda de quem tá com vocês, tá? Nunca sozinhos. E vamos olhar. Como que tá o dia hoje? Como que tá o tempo hoje? Tá chovendo? Tá caindo as cinguinhas? Chuva? Não? Ou tá nublado? Aquele monte de nuvem e o sol bem escondidinho que não dá pra ver o sol. Ou tá aquele sol bonito, brilhante, céu azul. Vocês vão olhar a janelinha da casa de vocês com auxílio, tá bom? Quem tá aí com vocês. E vão desenhar aqui, ó. Reproduzir. Vocês podem fazer colagem. Pode recortar e colar. Vocês podem fazer com tinta. Tá bom? Aí vocês podem usar também pra fazer a nuvem. Algodão. Pra fazer a nuvenzinha. Se tiver sol, pode usar tinta pra fazer o círculo bonitinho de amarelo, sol, né? Se tiver chovendo, vocês podem fazer as nuvens com algodão. Pode fazer o círculo de chuva embaixo com a tintinha azul, com o círculo de cera, tá bom? Aí vocês vão usar a criatividade de vocês. E o material círculo que o círculo de vocês vai entregar na cozinha de vocês pra poder fazer. Tá bom? Depois vocês vão mostrar pra gente como que ficou a atividade de vocês, tá? Se por acaso estudar em tinta, fazer colagem, deixa secar bonitinho pra gente poder fazer a arte de trás. Tá bom? Ou destaca, põe no cantinho e depois a gente faz a outra atividade de trás. É da página 23, tá bom? Na página 23, vocês vão olhar aqui, ó. Tem um olho. Olha o trabalho desse olho. Um olho bem grandão ali. É o tamanho desse olho. E esse olho está observando alguma coisa que nós não sabemos que é ainda, né? Aí antes de vocês começar a fazer isso aqui, a tia vai explicar. A tia vai mostrar pra vocês um videozinho da musiquinha que está aí. Ali, ó. Da janelinha. A tia vai mostrar pra mostrar no celular mesmo, tá bom? Ó. Espero que vocês consigam ouvir. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre se o sol está aparecendo. Fechou, abriu. Fechou, abriu. Fechou, abriu. Abriu. Fechou, abriu. Fechou, abriu. A florzinha fecha quando está chovendo. A florzinha abre se o sol está aparecendo. Fechou, abriu. Fechou, abriu. Fechou, abriu. Fechou, abriu. Fechou, abriu. O guarda-chuva abre quando está chovendo. O guarda-chuva fecha se o sol está aparecendo. Abriu, fechou, abriu. Fechou, abriu. Fechou, abriu. Fechou, abriu. Fechou, abriu. Fechou, abriu. O guarda-chuva fecha quando está chovendo. O guarda-chuva fecha se o sol está aparecendo. Fechou, abriu. Fechou, abriu. Fechou, abriu. Fechou, abriu. Fechou, abriu. O guarda-chuva fecha quando está chovendo. O guarda-chuva fecha se o sol está aparecendo. Fechou, abriu. O guarda-chuva abre quando está chovendo. O guarda-chuva fecha se o sol está aparecendo. 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 Tá vendo? Essa parte grande aqui, ó, de pontinha, é onde nós conseguimos enxergar, ver as coisas, né? Onde a gente consegue ver. E quando a gente olha as coisas, o reflexo das coisas fica no nosso olho, né? Quando a gente tá olhando as coisas, aparece o reflexo dentro dessa bola aqui do nosso olho. Sabia disso? Então, vocês vão fazer um desenho aqui, ó, nesse espaço, tentar fazer dentro desse espaço alguma coisa que vocês gostam de olhar, que vocês gostam de observar. O que vocês gostam de olhar e de observar? Pode ser qualquer coisa que vocês gostam. Vocês vão falar sobre isso, o que está com vocês. Qual é que vocês mais gostam de olhar, de ver? Pode ser um desenho, pode ser o dia está chovendo, está sol, pode ser a imagem do responsável dentro de vocês. Alguma coisa ou alguém ou um lugar que você gosta de olhar e de observar. Uma florzinha, um brinquedo, tá bom? Aí vocês que vão falar aí, o que é que vocês gostam de observar, de olhar. Pra poder desenhar aqui, ó, né? Dentro desse olho aqui, ó, nessa parte aqui, ó, redondinha, tá bom? Dentro do círculo. Tudo bem? Depois manda pra tia pra tia ver como que ficou o desenho de vocês e pra tia saber o que que vocês gostam mais de observar. Tô bem curiosa pra tia saber, tá bom? E, ó, beijo e até a nossa próxima aula. E é pra fazer o desenho do jeitinho de vocês, tá bom? Do jeitinho que vocês sabem fazer, tá? Beijo! 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 Obrigado.